Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal Ateliê Justinei de Braga. E hoje no Misturando Cores, o novo quadro aqui do nosso canal. Porque não só tem isso aqui no meu canal, tá, gente? Tem várias centenas de aulas gratuitas pra vocês. Tem também o Clube da Pintura, pra quem é membro oficial. E tem aulas de costura e tem vlogs da garagem da arte. Hoje a proposta é amarelo ouro, tá, gente? Como fazer o tom amarelo ouro, tintas para tecido acrilex. Meus amores, vocês vão precisar de amarelo limão, vermelho vivo, tá? Amarelo limão, vermelho vivo. A proporção é bem mais o amarelo limão e somente uma isca de amarelo ouro. ó, perdão, de vermelho. Põe aqui, ó, o amarelo limão, tá? Ó. E agora, vamos dosar, né, dosar essa quantidade aqui de vermelho vivo, ó. Um pingo, gente. E ficou muito ainda, viu? Eu coloquei muito amarelo, é, vermelho vivo. Coloquei muito. Quando isso acontece, o que que você faz? Ele virou aqui, ó, quase um amarelo cádmum. Olha, gente. Quase um amarelo cádmum. Aí eu coloco mais limão. Aí, chegou. Tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, é que aqui ele tá na bandejinha e aqui na tampinha, né? Mas ficou a mesma coisa, gente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de usar esse dedinho abençoado e deixar um joinha. Vamos divulgar, gente. Assim, o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas. Ele vai sugerir este vídeo pra mais artesãs. Um grande beijo a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo com dicas misturando cores. Tchau.